olá pessoal tudo bem hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês dessa paleta aqui ó vou fazer uma maquiagem dessa paleta 3d tá 3d da macrila eu vou mostrar pra vocês que é 3d vou apresentar pra vocês ela abre aqui embaixo bom vamos começar eu vou começar aplicando pó eu vou começar por esse pó aqui é um pó branquinho tá como esse pincel ó e todo o rosto bom agora eu vou passar a sombra olha eu vou usar essa sombra aqui ó vou fazer uma maquiagem da barbie tá gente aí eu vou pegar com esse pincel aqui ó com uma esponjinha tá eu vou aplicar bem eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel com toda a pálpebra móvel porque essa sombra é um rosa bebê e bem bonito tá vendo vou passar mais um pouquinho e agora eu vou pegar esse rosto aqui ó tá esse roxo ele é bem bonito também bem forte eu vou passar olha olha eu vou passar ele bem assim eu vou fazer um V com mesmo com a esponjinha também vai ser uma maquiagem colorida vai ser uma maquiagem colorida agora eu vou passar do outro olho bem no cantinho da pálpebra bem no cantinho da pálpebra móvel agora eu vou pegar esse rosto escuro aqui tá vou aplicar e vou aplicar aqui vou fazer um pauzinho rosa pra dar um toque bem bonitinho e agora eu vou pegar uma iluminadora branca do outro lado que não está sujinho eu vou usar eu vou usar esse branco bem aqui no... no... nesse daqui no cantinho aqui tá pra dar um toque e agora eu vou pegar um lápis agora eu vou passar o batom eu vou usar esse batom aqui ó tá com esse pincel e ó vou aplicar nos lápis e agora vou pegar esse outro batom que não estava na paleta tá ele tem vários coraçõezinhos e é da Von Cullen Print ele é o amor tá ó bom foi isso grande beijos tchau até os próximos vídeos dê Obrigado.